Vocês vão ver que hoje o Cezinha veio de moto, cara, acredite ou não, ele veio de moto Olha o detalhe aqui da moto dele, olha o patinho By Willis Ah, essa pintura toda foi feita pelo Willis, Willis Design, cara Toda a customização dessa moto foi o Willis que fez Mas aí tem um detalhezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar perto pra mostrar pra vocês Aqui, ó, isso aqui é o mascote do Cezinha que tá aqui Pra impor respeito isso aí Pra impor respeito, porque quando o pessoal vê isso, fala Cara, o cara é malvadão, caramba E essa aqui é a Street Glide do Cezinha, é o Cezinha, cara Ele já rodou pra caramba, fez muita viagem Agora, Cezinha, das viagens que você fez, qual foi a mais empolgante que você fez? Sem contar a primeira, que a primeira sempre é aquela A primeira é a aventura pura, né Cara, acho que os lances da Rota 66 tem toda uma magia, né Todo mundo imagina a Rota 66 E no momento que você pisa e fala Pô, esse asfalto aqui é a Rota 66 Isso te dá uma mexida forte Então nesse sentido de... A gente cresceu, né Os Estados Unidos educou a gente a ir amá-los, né Então a gente tem toda essa cultura aí de ver lá E quando a gente vê e passa por locais que você vê em filmes, etc É emocionante Mas acho que toda viagem tem o seu, que é especial Outra grande viagem que a gente fez foi pra África do Sul Lá tem a Rota 62 Da África do Sul Que se corresponderia, vamos dizer assim, um paralelo à Rota 66 Que, sei lá, eu achei muito mais bonita E teria gostosa E também foi a viagem, assim, inesquecível Algo que você fala, porra Você não consegue imaginar Só vendo as fotos e vídeos pra você ter noção do que foi aquilo E aqui no Brasil, né, cara A gente tem estradas fotocinográficas maravilhosas Cara, eu já vou falar uma que pouca... Algumas pessoas sabem, outras não Que entrou no meu ranking das melhores estradas que eu já andei de visual É a GO01 Eu acho que é Que sai de Brasília pra ir pra Alto Paraíso Cara, é pista simples tudo Mas o visual é louco, cara Chegando pra Alto Paraíso Alto Paraíso é lindo, né Sim E é um... Essa aí já conta uma do Brasil A outra... O Cezinha ia contar um monte de coisa Eu interrompi e vou falar A outra é a Dom Gabriel Paulino Bueno Conto Que liga Jundiaí A Itú Que tem um visual bacana Aquela região de Itú Depois tem a Romero Montanha pra caramba Montanha pra caramba Mas... E... Eu tenho uma que eu também viajei Que eu gostei pra caramba Não sei se você pegou quando você foi pro sul Pra Argentina Que é a Ruta 68 Cara, que vai lá pra Cafaiate E tudo Cara... Você viu as imagens, né Cara, ali... Não parece um pouco a Rota 66 ali? Lembra bastante Lembra, né Tem bem um perfilzão E a Rota... Tem tudo quanto é visual, né, cara Apesar que montanha mesmo Só vai ter no finalzinho na Califórnia Ali em Calico Ah, é? Mas o restante é mais retas Assim Mas, cara, é emocionante Essa viagem foi bem show de bola E... Meu... Já rodei um pouquinho aí Então, cada lugar Cada continente Então, já que você fez a Rota 66 Você comprou terreno lá, né Porra Eu tenho a escritura aqui, ó Oi, eu Aqui, ó Essa cicatriz aqui É a escritura lá da Rota 66 Numa cidade chamada... Rola Caiu na rola Também um rola e rola Caiu na rola, velho Me emocionei quando vi a placa E acabei tomando um chãozão bonito Na frente do Ronaldinho Caraca, velho A gente tava em 10 motos E aí, babacão Piloto automático, suavão Porque rolê Tava suave Aí peguei a macra fotográfica Na época ainda Pra tirar uma foto E a moto pegou na graminha Na beira da pista E perdeu o controle Cai, saí rolando E a moto... E a moto foi embora Porque tava no piloto automático Você ficou no chão E a moto foi embora E a rolando A moto foi Só que na roda... Entre a Rota 66 Tinha a rodovia grandona E tem aquela valetona Na que a moto entrou na valeta Ela bateu de lado Bateu do outro E travou ali Parou E aí, graças a Deus Não aconteceu nada A Harley realmente é um tratorzão Só sujou de barro Até os documentos E eu saí com a mão cortada Aqui sangrando Enfim Todo mundo pálido Branco assustado As motos desviando Foi um momento tenso Mas é história pra contar História pra contar E eu tenho terreno Na Rota 66 São pouquíssimas pessoas Que podem falar assim Cara, eu tenho terreno Na Rota 66 Eu fiz lá O nome não ajuda muito Mas é rolar Eu tenho terreno Eu tenho terreno